Bom dia a todos, aqui é o canal Teoliterias, meu nome é Romulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e esse canal aqui trata sobre literatura e sobre semiótica e hoje, falando de semiótica, eu vou fazer uma análise de semiótica usando alguns procedimentos da semiótica francesa e também da semiótica americana no filme O Poço. Gira a vinheta e eu vou projetar algumas cenas do filme, alguns recortes do filme onde a gente possa discutir no próprio andamento cinematográfico. Bem pessoal, então a gente vai apersonalizar aqui a análise semiótica do filme O Poço, vou projetar aqui o filme para que fique mais fácil, para a gente poder visualizar os conceitos. A gente pode implementar a prática dos programas narrativos, então nós temos um programa narrativo feito, o programa narrativo é justamente composto por dois agentes, um agente ativo que exerce um conjunto de ações sobre um personagem, então você tem sempre a relação aqui de dois personagens, um personagem que exerce a ação e um outro personagem que sofre essa ação, mas quando o personagem exerce uma ação, ele está construindo competência naquele que sofre. E nesse processo de construir competências, você acaba construindo também performances, porque quando você vai se preparando, vai recebendo um conjunto de ações de um outro agente, então se você pegar aqui no filme, existe uma relação entre o protagonista, que seria mais ou menos este personagem aqui, este aqui, exatamente ele, e uma espécie de, não antagonista, porque o Poço poderia ser considerado um antagonista, né, mas com este personagem aqui que vai, eles vão travar um diálogo no campo das competências semióticas, um vai oferecer, vai pressionar o outro com ações e gerar um tipo de conhecimento, que é uma espécie de competência, tá, mas fatalmente, a gente vai perceber isso aí, vamos dar uma olhadinha de como foram construídas essas competências e as performances, né, as ações finais. Então, nós temos uma competência dele ligada a ensinar coisas, né, mútuas. Então, a gente pode perceber aqui que, por exemplo, aqui, ó, o personagem, um deles usa como ferramenta o livro, então, na tentativa de construir uma competência no outro através do conhecimento, e o outro, ele vai usar uma faca. Deixa eu achar aqui a cena da faca. Cadê aqui? Pronto, aqui, ó, a gente já começa a ver a faca, né? Olha aí, ó, isto, exatamente. Então, e esse outro personagem, ele vai construir uma competência no outro por meio da violência que culmina, óbvio, eu não vou aqui, quem já assistiu ao filme, ó, que cena maravilhosa aqui, tem uma boa fotografia o filme, mas ele vai culminar, que talvez o ensinamento, nesse momento aqui, ó, onde a tentativa de assassinato para alimentação, ele já está no andares inferiores, ó. Então, é interessante que, nesse processo de construção de competência, o senhorzinho, ele acaba sendo vítima, porque ele construiu, ele edifica uma competência de sobrevivência a todo custo, e aí nem que isso pague o preço do homicídio, mas ele acaba sendo a vítima disso, ele criou essa competência no outro personagem, e o personagem, infelizmente, acabou aplicando isso e mata o personagem, o senhor, né? E disso aí a gente tem um destaque interessante, que cria um conhecimento, uma performance, que o performance é o assassinato. Deixa eu ver se eu acho o momento do assassinato aqui, o momento onde ele descobre, né, e ele tenta assassinar, deixa eu ver se eu acho aqui, ele está com a faca, então existe um momento ali, ó, onde ele tenta assassinar, mas ele acaba sofrendo a ação reversa desse assassinato. Só que essa competência criou uma performance tão forte, que além deste personagem que vocês estão vendo aí na tela, ter matado o velhinho, ele também consegue se alimentar, ele se alimenta da carne humana, né? Eu não sei se eu vou conseguir a imagem aqui, mas ele se alimenta da carne humana, o que constitui a performance máxima, né, desse aprendizado que ele teve. As necessidades básicas, se a gente for pegar lá o quadrado semiótico, se eu for pegar as tensões básicas, elas estão sempre conectadas com uma espécie de ter ou não ter, ter o alimento e não ter o alimento, e basicamente é de fazer e não fazer, né? Então, pessoal, esse fazer e não fazer é ligado à materialidade desse filme, porque a gente tem uma referencialidade onde o alimento é a base de tudo, a sobrevivência é a base de tudo, então a gente vai lá no quadrado buscar as bases, e então isso acaba se tornando o quadrado semiótico basicamente nisso, né? Então a gente tem uma tensão entre viver e não viver, entre existir e não existir, entre os recursos que a gente tem, e automaticamente fazeres, o fazer ou não fazer, ou deixar de fazer, né? Então não é possível deixar de fazer certas coisas. Acho que uma coisa muito relevante para a gente tomar nota aqui é que quando a gente pensa no quadrado semiótico, a gente pensa no contrário e no contraditório, a gente percebe que quanto mais você assume uma postura positiva em relação a ter o alimento e a sobreviver, mais você vai deixando de fazer, você vai optando pelo contrário, que é justamente o que? Deixando de lado alguns aspectos morais que você tem. Então é uma gangorra que quanto mais você visa a sua sobrevivência, a sua alimentação, o seu instinto básico, mais o contraditório e o contraditório ele surge porque você também vai abdicando de certos valores morais, de certas condutas e de certo modo, se você parar para pensar, no íntimo há uma confluência entre você e abandona até os riscos da sua vida, porque você assume uma postura de luta constante. O que é factual aqui é a iconografia ligada ao alimento. Então a gente tem aqui N cenas do trabalho de elaboração desse alimento. Uma cena bem emblemática do filme que vai ajudar a gente a constituir a plataforma semiótica ou a base do pensamento do filme, o motor, ou a lógica é justamente essa cena onde a comida está aqui, o banquete e o pessoal acaba pegando com voracidade e sem ao menos pensar no outro que está embaixo. Então eles pegam com uma voracidade incrível, pegam de uma maneira abrupta toda essa comida aí que vocês estão vendo e isso afeta a relação de todos os personagens aqui nesse poço, principalmente em relação às hierarquias onde os primeiros acabam comendo, mas não é só comer, não é só o ato da sobrevivência, é também uma questão moral de destruir tudo para poder o outro não ter. Semiótica desse filme, o que seria a plataforma? O que a gente vai entender aqui por plataforma de análise? A gente sabe que a semiótica ela usa outras linguagens para explicar aquela linguagem, então eu posso explicar, por exemplo, o funcionamento do corpo humano se eu explicasse o funcionamento do motor. Essa apropriação das linguagens para facilitar, ela de repente pode contribuir. Então qual é a plataforma? A primeira coisa que a gente entender é que a gente tem níveis, a gente tem andares, são vários andares, esses andares eles podem ser utilizados de diversas formas, como níveis evolutivos, evolução socioeconômica, evolução ambiental, você pode colocar isso em vários lugares. Isso é uma plataforma semiótica, ou seja, você pode adequar aquele mecanismo ali em qualquer situação. Evolução religiosa, então você tem lá nível zero, nível duzentos e pouco, descendo, você tem evolução espiritual. espiritual, né? Nesse caso aqui, não interessando exatamente se especificar se é espiritual, se é econômico, quem tem mais dinheiro está no nível zero, quem tem menos está lá no nível trezentos, ou se é espiritual, ou se é cognitivo, ou se é de conhecimento, o que não interessa é a especificidade. Para nós semioticistas, o que importa é essa plataforma de linguagem que a gente pode dialogar várias coisas. mas o mecanismo principal que o filme aborda nessa cena que eu mostrei é justamente a dificuldade que o ser humano tem de lidar com o outro. Então, no filme inteiro, a gente vai ter essa dificuldade do ser humano lidar com o outro, essa conexão das personagens do filme metaforizando, implementando essa nossa plataforma semiótica, mostrando que eles devem como eles se conectam entre si, como eles se relacionam e que é natural que, como eu já mostrei, que a gente está falando aqui do eixo de competência e performance, então a gente tem agentes em relação com outros agentes, personagens em relação com outros personagens, criando competências, ações que criam competências semióticas e essas competências criam novas performances. Pensando semioticamente, é bem ideal que não a gente ficasse nesse, para um cinema de melhor qualidade, a gente ficasse nessa plataforma neutra. Mas o filme aponta para uma questão ideológica quando ele discute a questão do comunismo. Aqui é nítido que o filme extrapola aquela plataforma de neutralidade quando ele diz de, quando ele coloca os andares em níveis aqui, deixa que a gente discuta, deixa que a gente penetre no filme e proponha a nossa discussão, quando ele nomeia aqui um espectro ideológico de comunismo, não comunismo, que leva aí a questão política, na verdade nem a questão política, mas a questão de enviesada por uma ideologia política ou econômica que seja, ou ideológica, tanto de esquerda como direita na questão da conexão entre as pessoas. Então, quando ele nominaliza isso, ele cria um símbolo, ele simboliza, então ele dá marcos, ele constitui marcos específicos de discussão. O que ele trabalhava neutro, quanto mais distante um produto semiótico trabalha da nominalização, quanto mais distante ele trabalha dessa nominalização de simbolização, porque quando eu coloco comunismo eu estou simbolizando, eu estou dando paradigmas ideológicos de discussão. é melhor para o cinema, porque o cinema ele fica mais neutro e ele vai, apesar que também, que não vou discutir essa questão aqui do espectro político, mas acaba também que é coisas centenárias a serem discutidas, mas só uma discussão do ponto de vista semiótico. É muito difícil num cinema feito com uma, repleto de símbolos, o próprio livro que o nosso personagem, talvez o protagonista tem na mão é o livro Don Quixote de La Mancha e que justamente ele vai tratar de idealismos, de sonhos, de utopias e a faca a gente tem a faca do velho e a gente tem a cachorrinha da personagem feminina que estava doente e a que luta e que desce e trafega no poço a gente tem uma criança não comentando o final do filme caso queiram assistir. Mas a gente também tem outras simbologias aqui, são muitas simbologias no filme, então a nossa tarefa aqui não é ficar decodificando essas simbologias. Mas na verdade se a gente for discutir, por exemplo, essa simbologia que eu estou mostrando que está servindo como fundo aí, ela tem tanto momento onde eu não consegui encontrar agora rapidinho lá atrás, onde ele acha um fiozinho de cabelo, o metri ou o chefe de cozinhar acha um fio de cabelo e ele pune de modo radical a pessoa. Então esse peso sobre isso e o caráter polissêmico que isso aqui tem na semiótica é bem interessante, essa espécie de manjar, essa sobremesa que também tem a ver com a materialidade do filme, o manjar como o supra-sumo da alimentação, a sobremesa, o luxo, o excesso. Então ela vai trazer para a gente um monte de discussões semióticas aí, mas que não não vou pontuar todas, até porque a semiótica ensina para a gente que todo mundo tem o seu individualidade para analisar, ninguém pode responder as questões do cinema, a gente vai levantar pontos importantes do cinema, a gente vai levantar questões interessantes da forma como ele foi feito, da forma como ele foi projetado para mostrar esses elementos e para que você caminhe e trafegue entre esses elementos gradativamente. Bem pessoal, caminhando aqui para os finalmentes, como eu disse, a gente não tem como definir, nominalizar cada coisa, porque eu acho que cada um abstrai da obra artística aquilo que lhe convém, dentro dos caminhos que lhe convém, mas o legal é que a semiótica mostra que como é uma plataforma, como é uma espécie de estrutura metafórica que não tem correlação objetiva com algo específico, ela permite que você coloque aí dentro situações, então, por exemplo, a própria situação da criança que ela vai surgir como um personagem elementar e intransigente nisso tudo, porque nesse ambiente hostil ela está ali viva e pueril ali, o que faz aí, que dá talvez a função da personagem da mulher, né, uma oriental, mas o mais importante disso é que por meio dessa plataforma a gente consiga inserir aqui as especificidades que nós temos vontade, então a gente pode inserir aqui a questão do meio ambiente, a gente pode inserir aqui a questão da economia, porque essa plataforma pode ser o próprio poço, ele nos permite inserir nele através da linguagem as discussões que nós temos interesse, então nós podemos inserir uma discussão moral, a gente pode inserir uma discussão política, a gente pode inserir uma discussão educacional, o mais legal da semiótica é ter essa face neutra onde a gente consiga introjetar ali dentro, dentro dessa estrutura, uma linha de pensamento que a gente possa colaborar ou corroborar, né, então fica mais ou menos essa ideia com essa imagem de esperança aí, quem gostou do vídeo aí, curte, eu gostaria que vocês comentassem aí a visão de vocês, né, o que vocês acharam do filme, eu achei o filme bacana, ele é um filme feito para isso, tem um pragmatismo muito nítido nele, mas acho que gostei bastante, ok? Então quem gostar do conteúdo curte, se inscreva no canal aí para receber questões semióticas e um grande abraço semiótico a todos, todo mundo sabe que nós somos seres semióticos por natureza. tchau, 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 Obrigado.